e a caixa vai liberar um novo calendário até quinta que vem dia 23 do sete para você que tá aí ansioso aguardando a sua primeira segunda terceira e quarta parcela até quinta que vem você terá aí o novo calendário para você que faz parte do lote 1 lote 2 lote 3 lote 4 será liberado um novo calendário e vamos relembrar aqui quem faz parte do primeiro lote os aprovados em abril que agora estão esperando aí a quarta parcela segundo lote são os aprovados em maio para você aí que está esperando a terceira parcela lote 3 são os aprovados no início de junho a lote 4 para você que foi aprovado no final de junho mas e nós que contestamos e ainda estamos na mesma para vocês que contestaram tem notícia boa vocês farão parte do quinto lote deve ser liberado para 1,5 milhões de pessoas no próximo dia esses que serão liberados são os que recorreram ou passaram por alguma análise para vocês enfim né demorou mas chegou sua hora e para você que está desde o início tentando receber primeira segunda terceira parcela mas você não consegue você abre o caixa tem e aparece ali bloqueado você vai entrar na fila não aparece a fila você não consegue acessar eu vou deixar no card alguns vídeos que possam sim te ajudar e eu vou te dar algumas dicas que aqui no grupo nosso do whatsapp a gente compartilha várias experiências e o que tem ocorrido algumas pessoas têm limpado o queixo do aplicativo desinstalado reiniciado o celular feito o teste tem dado certo outros têm feito esse passo a passo e não tentado certo porque porque o problema não é teu celular o problema é o aplicativo a outra dica é o seguinte o teu celular você não consegue entrar no caixa tem você você não consegue entrar na fila você não consegue nada veja se na tua família tem alguém com aparelhos mais atuais instala o caixa tem ali se não tem da sua família vê algum amigo peça a ele faça várias pessoas acharam até engraçada mas isso é brincadeira trocar o celular vou dar um exemplo da minha tia ela estava com o mesmo problema ela tem um j7 prime e ela tava acessando ele não tava dando certo aí o filho dela tem um charme 9t acessou por ele e deu certo agora vocês me perguntam mas por que isso acontece sinceramente e eu não sei pode ser uma incompatibilidade pode o meu é um charme 9t eu já fiz vários acessos para várias pessoas eu nunca tive problema eu sempre consegui acessar normalmente é sorte pode ser outra dica que eu eu quero dar é para você que acessa o seu aplicativo mas não tá vendo saldo mas o seu dinheiro está ali que já chegou o seu dia já tá o dinheiro ali então que você faz se você tiver acesso ao cartão virtual você vai pegar esse dinheiro e vai jogar lá no mercado pago algumas pessoas não estão conseguindo fazer isso porque ele aparece escrito cartão recusado isso não acontecia antes agora acontece se o caixa tem ele que bloqueou pode ser mas muitas pessoas do grupo conseguiram dessa forma ouro tirar 600 reais elas transferiram para o mercado pago 500 e depois sem algumas transferiram de outra forma tirei 300 tirei 200 e tirei 100 infelizmente você tem que ir testando para tentar tirar o seu dinheiro que o aplicativo que dá trabalho o aplicativo que o povo sofre não consegue tirar o dinheiro olha gente é uma coisa muito triste mas essa infelizmente é a realidade agora para você que não de fato olha eu não sei mexer eu não consigo não tem quem faça veja o calendário de saque vá até a agência da caixa para você sacar o seu dinheiro que é o único jeito você não perder esse dinheiro que muitas pessoas aí estavam aguardando a votação da prorrogação do auxílio emergencial até dezembro foi votado ontem e não foi aprovado até porque após o auxílio ter fim irá iniciar a renda brasil essa renda brasil ela vai substituir o bolsa família então não tem essa de sexta e nem sétima parcela que eu tô ouvindo várias pessoas falando aí em breve não foi divulgado o calendário da sexta e da sétima não vai ter a quarta e quinta e acabou o seu auxílio emergencial e aí vai entrar essa renda brasil se você tem alguma dúvida deixa aqui embaixo seu comentário na descrição do vídeo tem um link do whatsapp acesse o nosso grupo entre e já logo de cara deixa sua dúvida não respondo ninguém privado o grupo exatamente para isso para que você deixe sua dúvida para que todos nós venhamos ajudar e todos nós venhamos também aprender ali com a sua dúvida assim que o calendário sair eu venho falar para vocês o calendário não fica ligado aqui no canal se inscreva clica no sino deixa o like para você não perder nada aqui no canal porque toda novidade sobre auxílio emergencial vocês têm aqui em primeira mão abração até mais tchau tchau